Sexta-feira de chuva na região metropolitana do Recife. Pontos de alagamento foram registrados e a previsão é que continue chovendo no fim de semana. Confira aqui. A previsão de chuva moderada forte, sinalizada pela PAC com aviso de estado de atenção, se confirmou. Alagamentos foram registrados em diversos trechos do Recife. Em Boa Viagem, a rua Ribeiro de Brito e vias transversais ficaram cheias. Muita água também na rua Luiz Correia de Oliveira, no mesmo bairro. Na avenida Mascarenhas de Moraes, o volume da água cobriu a calçada. Na estação integrada de passageiros de afogados, a água era tanta que chegou a fazer correnteza. Na rua Cosme Viana, no mesmo bairro, motoristas passaram com dificuldade pelo alagamento. Na avenida Piracicaba, próximo à estação Werneck, poucos motoristas se arriscaram na travessia pela via inundada. Este vídeo, gravado por moradores, mostra a rua Vila Edemar de Oliveira, onde as pessoas estão aflitas com o transbordamento do rio Tejipió. De acordo com a PAC, até às 10 da manhã de hoje, já havia chovido de 50 a 100 milímetros na região metropolitana do Recife. Goiana, na zona da mata, foi a cidade pernambucana onde mais choveu até agora. A previsão é de continuidade de chuva no final de semana. Estamos com o aviso laranja, que são chuvas de 50 a 100 milímetros. A previsão é que continue atuando. Como vocês podem ver aqui nessa imagem de radar, tudo isso aqui que está em verde é chuva. As tonalidades verdes escuras são chuvas mais significativas. Então, toda a região metropolitana, nesse momento, está chovendo. Pelo satélite, vocês veem que isso deve perdurar ainda, pelo menos por mais 24 horas. Toda essa massa que está no oceano ainda vai entrar aqui no nosso litoral. Então, a previsão, tanto para hoje à tarde e à noite, é que as chuvas sigam de moderada forte. Até o sábado, pelo menos, deve continuar chovendo. Começa diminuindo no domingo. O domingo já deve ficar mais moderada. Mas aí, lembrando que a região está bastante saturada, os rios estão subindo. E a gente tem possibilidade de ter deslizamento de massa e de alagamentos ainda durante todo o final de semana.